Ô Platinum, cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Missão Evo Platinovski, o antigo Project Evo, bem. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui vai ter duas partes, tá? Essa parte aqui que você tá vendo e a segunda parte, Platinovski, que é a continuação dessa, eu vou postar lá no outro canal, tá, tropa? Na Costa TV, tá bom? Lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, Platinovski, então corre ali, segue o Alpha lá na Costa TV, bem, e vai assistir a segunda parte desse vídeo aqui, tá bom, Platinovski? Bom, galera, como vocês viram no vídeo de ontem, né, tropa, eu fiz a sala vermelha, já tenho bastante loot na base, galera, já aumentei a minha base, como vocês podem ver aqui, ó, tá tudo de pedra, madeira, ferro, steel, tem tudo um pouquinho aqui, bem. É, de tudo um pouco, Platinovski. Então, galera, agora eu vou, como eu falei pra vocês, né, aumentei a minha base tudo aqui, só que falta upar ainda, né, galera? Então falta agora farmar bastante pedra e ferro, né, bem? Tô precisando de muita pedra, ferro e madeira, Platinovski, né, bem? Deixa eu ligar a minha zeólica aqui, é, eu aprendi a zeólica, tá, galera? Aprendi também a bateria, aprendi o rastreador de fuzil, tá, o rastreador de doze, galera, eu não aprendi ele, porque ele meio que não compensa usar, né, tropa? Na verdade, não compensa usar a parte elétrica aqui ainda, porque você quebra até no murro, né, tropa? Você der um soco aqui, ó, você quebra tudo, galera. O cara faz uma torre aqui perto da base, pega um arco e flecha e fica quebrando todas as suas coisas, né, tropa? Uma coisa que é difícil pra caramba conseguir, mas é um jogo que tá em, é, um jogo não, né, tropa? Tá em beta aí na construção de um jogo, então, é, vai ser assim como, como qualquer jogo, né, tropa? Nessa questão aqui, galera, eu espero que eles deixem igual, é, lá no leste, tropa? Por incrível que pareça, eu quero aqueles cupinhos lá do leste com a questão da, de quebrar rastreador, essas coisas assim, né, galera? Que se eu, lá no leste, se eu não me engano, são 5 TNT pra você quebrar um rastreador, né? E se for bazuca, né, tropa, são 3 Rocket, né, ou então 3 C4, se eu não me engano é isso. Comenta aí no vídeo bem se é isso mesmo, Platinovski. E aí fica top, né, galera, porque aqui no, no missioneiro, tropa, por enquanto, ainda tá ajudando somente quem raida, né, não ajuda quem tá sendo raidado, né, tropa? Por exemplo, se você tá sendo raidado ali, começa uma, alguém quebrar alguma coisa, você não consegue construir na base. Na verdade, consegue construir, né, só que fica aquele negócio de palha, aquelas coisas lá, o cara vem ali com um soco e quebra, né, praticamente, ou seja. E outra coisa também, rastreador, que demora demais pra você conseguir. E quando você coloca na base, o cara vai lá com um soco, uma arma, um flash, um facão, o cara quebra o rastreador como se fosse um papel, né, bem? E sem falar também, né, galera, a questão dos estilos, né, tropa, que é muito difícil conseguir estilos. Então, é, e também, pra construir a base também, né, galera, é outro problema, porque tem limite, tem, é, questão de aumento de luxo, né, tropa, que você usa, na minha base, por exemplo, que eu tô usando 150 de madeira, galera. Mais um pouquinho que eu colocar aqui, já vai usar, tá usando 100 ainda, né, mas é que já, na hora que eu for fazer o muro ali, ó, e aí já vai vir pra 150, né, e quando eu fazer a outra parte do muro, aí já vai ser 200 de madeira. Então, você tem que farmar muita madeira, bem, imagine pedra, então, e ferro, né, bem? Então, tem que juntar muito luxo, né, tropa, e é 7 dias apenas de servidor. Então, pra quem joga solo é meio complicado, mas, não é esse problema, né, tropa, até mesmo pra quem joga em clã, né, tropa, é, pra você segurar um raid, enfim, pra você manter a sua base é difícil, né, galera, é muito difícil. Já pra quem tá raidando, tem toda, é, aquela facilidade, né, galera, de conseguir um luxo de raid, que é muito fácil, é, quebrar arrastador, que também é muito fácil, colocar uma toy, rampar pra cima da base é muito fácil, então, tudo pra, pra invadir é fácil, né, tropa, só que pra quem tá sendo invadido, ainda tá tudo difícil, né, tropa, por enquanto, né, bem? Como eu tinha falado pra vocês, galera, no começo dessa série, né, tropa, eu tô usando aquele modelo anti-raid lá do leste, tá, o modelo de, é, de base que eu nunca tomei raid lá no leste, né, tropa, nem online, nem, é, nem off, nunca, galera, nunca tomei raid naquela base. Enfim, Platinum, eu tô usando esse mesmo modelo aqui, só que aqui não dá pra dizer que ela é anti-raid, né, tropa, porque eu ainda não fiz o teste, né, então eu tenho que usar ela por muito tempo, né, tropa, e nunca tomar raid. E aí sim, dá pra dizer que ela é uma base anti-raid, né, mas, é, anti-raid que eu falo pra vocês é no caso do modelo, né, tropa, que é o mesmo modelo lá do leste, né, porque aquela do leste, ela é, sim, anti-raid, porque nunca foi raidada, né, tropa, e isso tem 5 anos que eu jogo leste, e nunca foi raidada nela. É, lembrando que ela tem que ficar pronta, a base, né, tropa, não adianta também, quando você tá fabricando a base ali, tá um jarvan ainda no começo, esse tipo de coisa, é, é uma base, dá um pouquinho de trabalho, né, galera, pra você conseguir terminar ela, por isso que eu parei de usar ela há muito tempo, né, tropa. Como é que eu parei? Porque ninguém mais vinha raidar, né, galera, depois que começou aquelas atualizações, aquelas porcariadas lá do leste, a galera começou a parar de raidar, né, tropa, começou a focar só em PVP mesmo, só pra passar o tempo, aquelas coisas ali, então eu parei até de usar o modelo de base, né, tropa, que demora muito tempo pra fazer. Que isso, a base é um oco? Que isso, tropa? Caraca, uma base desse tamanho, eu passei aqui ontem, ela tava de madeira, aí eu fiquei esperando, não, vou esperar o cara upar pra pedra e depois eu venho raidar, aí agora eu venho raidar e tá de ferro, né, tropa. E mesmo assim, um oco de base, meu Deus, não é possível que não vai ter loot aqui. Já vou aprender também a C4, viu, galera, então amanhã vai, tropa, até amanhã vai ter um mega raid, bem, já tô marcado uma base ali, tropa, tô só esperando. O cara tá com 15 ember, galera, 15, ó, o Platinum tá online aí, ó. Platinum! Abando! Então o Platinosa tá online, Platinosa, que vai tomar o raid online, bem. Eu vou quebrar o teto aqui, galera, porque pelo jeito ali vai ter outras duas portas lá na frente, né. Então se tiver mais duas portas, são 15 dinamite, e se eu raidar pelo teto, vai ser só 10, né. É, se eu não me engano, são 10 no teto. Beleza. Espero que lance logo também o servidor solo, né, tropa. O servidorzinho solo, aí tá todo mundo esperando, né, galera, vai ser muito top, viu, muito top mesmo. Mas, ó, a galera vai jogar em clan, vai jogar em squad no servidor solo, pode jogar, Platinum, só que daí vai tomar ban, né, bem. Aqui não é Lash, né, tropa, aqui tem dono esse jogo, né, não é igual o Lash lá, que é abandonado, não tem dono, né. Você reporta, eles fazem, eles te dão uma bronca. Quem mandou você reportar aqui, bem. Platinum! Mas o Lash também é um joguinho bom, galera, é um dos melhores jogos, né, tropa, de sobrevivência ali, só que não tem dono, né, galera. Eu fico com raiva do Lash, tropa, não é por causa do jogo que tá bugado, é por causa dos donos, tropa. Os caras simplesmente não tá nem aí pro jogo. E o jogo top, filha da mãe, só tinha aquela porta ali, tropa, olha isso. Ah, Platinum infeliz. Nossa, meu Deus, mas que base é essa? É um oco? Ali em cima acho que não tem nada, não, já é a parte de PVP. Nossa Senhora, dá vontade. Não vou nem quebrar isso aqui, não, galera, eu tô com dor de platina. Colocou uma máquina de venda. Então como eu tava falando pra vocês aí, ó, falei a hora de PVP, ó, é platina. É... não tem nada ali não, tropa. Pode ser que ele deixou o gabinete só lá em cima também, né. Opa, ferro, boa! Aí, tropa, pelo menos um pouquinho de ferro eu consegui, né. É só ferro mesmo. Platinum, já ganhou um pouquinho de ferro hoje, bem. Ferro e madeira, né, Platinum? Ai, tá liberado, não morreu com a bosta. Coitado desse Platinowski. O raid aqui, ele tinha saído daqui antes. Vamos ver se tem loot aqui, tropa. O gabinete vai estar atrás, debaixo daquele roof ali, galera, ó, certeza. Vai estar aqui de fora, debaixo do roof. Aí, ó, tem as portas que vai pra lá, ó. Só que não tem ember, mas também deu bobeira, tropa. A raid da base sem ember não adianta, galera. Só que aí pra mim, galera, como vocês sabem lá que eu mostrei pra vocês no comecinho, a minha base, tropa, ela tá de pedra e madeira e ferro e steel. Enfim, tem muita pedra, galera. Se eu não me engano, são 36k de pedra que eu preciso pra terminar de upar, tropa. Eu já upei mais de 40k de pedra e ainda falta 36k. Vocês têm uma noção, quantidade de loot que vai. Então eu preciso de muita pedra e ferro, tropa, pra poder upar a base. Eu sempre vou upar tudo, né, tropa? É como se fosse upar pelo gabinete. Eu não fico upando parede por parede, né, tropa? Então eu vou precisar de muita coisa. Por isso que eu tô raidando qualquer tipo de base, né, independente se tem ember ou não. Porque o meu foco aqui agora não é ember, né, tropa? Pra mim... Oi, liberada, mas igual bosta. O meu foco agora não é ember, né, tropa? Até porque se eu focar em ember, o galera vai me raidar na base antes de eu terminar, né, tropa? E isso não é legal, né, bem? Olha isso, galera. 5 de carne. Eu acho que é carne de cavalo isso aqui ainda. Plac! Não respeita o alfa, bem. É isso aí, não respeita o alfa não, viu, tropa? Porque esse aí zoou com o alfa e foi muito bem. Não foi pouco, não. Ah, vai acabar as bombas, galera. Eu não vou chegar no loot, ó. É, o gabinete tá bem aqui mesmo. Debaixo das escadas ali, tropa. Eu vou quebrar aquela porta lá de cima, só pra ver. Essa vez o gabinete tá lá em cima também, né? Eu vou quebrar aqui que ele tá saindo daqui, ó. Acho que ele nasceu em... É perto do território, tropa. E nasceu em cima da base. Certeza. Já vai acabar as bombas mesmo? Então eu vou gastar logo isso daqui. Lembrando, galera, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve, bem. Deixa seu like aí no vídeo. E mais uma vez, galera, pra você assistir a continuação desse vídeo aqui, segue o alfa lá no Acosta TV, bem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá, Placinós? Que segue o alfa lá, porque cada pessoa que seguir o alfa lá, o alfa vai ganhar uma moneizinho, viu, Placinós? Um dinheirinho, bem. Aí eu posso até abrir servidor pra gente lá no Leste, né, tropa? Apesar de ser uma porcaria, né, bem. Mas eu tenho coragem, bem. Aqui tem coragem, Platino. Platino. É, eu quero começar a fazer live também, tropa. Quero jogar todos os jogos, tropa. Todos. Ah, bem. Quero jogar até Free Fire em live. Quero jogar... Opa, chegou mais alguém aqui, galera. Tem mais gente aqui. Não é o mesmo cara, não, ó. Ó lá, falei, ó. Mais dois aqui, ó. É, Platino! Foi chamar seus amiguinhos, né? Filha da mãe, não tem loot nenhum, tropa. E ele tá fazendo igual eu, galera. Ele tá focado primeiro pra terminar a base. Ah, bando! Ele tá terminando primeiro a base pra depois... Morreu a bola, coitado. É um noobzinho, coitado. Ó, a mira bugando. É, o jogo atualizou, galera. Acho que arrumaram isso daí, né? Mas esse vídeo foi gravado ontem, tropa. Daí eles estavam bugados ainda, esse negócio da mira. Ó o outro lá, ó. Platino. Ah, bando! Cuidado, Platino, vai explodir! Eu falei, bem. Agora lá vai eu também. Ah, bando! Cuidado que explode, viu? Eu falei. Platina, pelo amor de Deus, eu tô falando... Olha, tava de arma, rapaz. Ah, Platina infeliz! Tava armado, tropa. Esse aqui é outro também, ó. Não é o mesmo não, ó. Esse é bobo também. Ao invés de avançar, que tava com um facão, ó. Dropava um facão lá pro outro. Capaz que eles me matavam um facão, tropa. E era fácil ainda por cima. Eu tô com roupa de estilo. Ó o outro ali, ó. Aquele ele não vou matar, não, tropa. Coitado, eu acho que é o dono da base aqui dali. Vamos embora daqui, galera. Ele tá aqui na frente, ele, ó. Mas não vou matar ele, não, tropa. Eu tô com dó do coitado. Tô com dó dele. E ele tá jogando bem até, né? Porque deixou a base ali, mas não colocou loot, né, tropa. Ele tá focado primeiro, terminar a base, pra depois começar a juntar loot. Que é a mesma estratégia que eu uso, né? Bom, então... Ah não, platinha. Se você atirar de novo, eu vou te matar, bem. Atira de novo, você vê. Só mais uma vez, vai. Só mais uma. Vai, platinha. Só mais uma vez, vai. Platinha. Ah, bugou de novo a mira, tropa. É, vambora daqui. Eu já tô com raiva nesse platinha já. Vambora daqui, senão eu vou destruir essa base dele. Vou hipar a base dele na bomba, bem. E eu não quero usar C4, tropa. Eu quero usar pra raidar a base de amanhã. Porque amanhã, bem, na verdade, hoje, né, tropa. Vai ter um mega raid, galera. Então, segue o off lá na Costa TV, bem. Eu vou postar o vídeo pra vocês lá. A continuação desse daqui, galera. Um mega raid. Vocês vão adorar esse raid, galera. E raid off, né? Obviamente, né? Um raidzinho off, né, bem. Mas só que o loot não foi off igual aqui, não, bem. O loot foi muito bom. Olha o meu vizinho aqui, galera. Que isso? Meu vizinho construindo do lado da minha base, tropa. Será que há algum inscrito? Não, mas aqui não tem como entrar no servidor. Ah, pode ter entrado antes, né, tropa. Tem quebrar que pular a janela, coitado. Ele colocou. Ah, Platin! Eu acho que ele esqueceu que não... Que aqui dá pra quebrar com facão as coisas. Isso aqui também é outra coisa, galera. Aqui não pode ser assim, pra quebrar tão fácil desse jeito. Quebrar com facão, quebrar... Você quebra até no soco ali, ó. Na flecha, essas coisas. Isso aí é esquisito, né, tropa. Não pode ser assim. Aí, pra quem tá tomando raid, é muito fácil, né, tropa. Eu acho que não vai ter loot aqui também, não, ó. Ah, Platin, velho, infeliz. Um pouquinho de steel, só. Esse steel que eu falo pra vocês, galera. Eu tenho até a fornalha já na base, né. Eu fabriquei ela, aprendi. Tenho ela já fabricada na base, galera. A fornalha. Então eu não preciso ir lá na ruína, por exemplo, e triturar as coisas, né. Pra triturar steel, né, tropa. Eu posso triturar na própria base. Então agora eu tô focado em bastante também... Em pegar steel, essas coisas aí, pra poder upar a base, tropa. Aí quando a base estiver pronta, bem, eu quero começar a provocar os gringos, platina, tudo que tiver no servidor aqui, tropa. Pra ver se eles vêm raidar o off online, né, bem. Pra ver se a gente consegue segurar aquele raidzinho top, né, tropa. E também já gravar aquele counter raid pra vocês, né. Ou o famoso raid online, né, bem. Tomando raid online, né, Platinópolis. Dessegador aqui, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer isso, galera. Porque vai demorar bastante pra gente fazer a base. E como aqui o modo de raidar é diferente do Lash, tropa. Então eu tenho que modificar algumas coisas dentro da base, né, tropa. Principalmente aqui, por exemplo, eu consigo esconder luxo, né, tropa. Não é igual lá no Lash que você quebra... Você consegue ficar bugando mira, ver o que tem atrás da parede, esse tipo de coisa, né. Apesar que tem bug de render aqui também. Mas isso vai ser arrumado em breve, né, tropa. E a base também não é tão grande assim pra poder ficar bugando o render, né, tropa. Então o cara dificilmente vai conseguir ver onde tá o loot escondido, né. Isso é se eu esconder loot, né, tropa. Porque ela é original, galera, não é loot escondido, né, tropa. Porque lá do Lash, por exemplo, ela não esconde o loot, né, tropa. O loot fica normal no centro da base. Só que ela é uma base simples, galera. Só que ela fica muito fácil pra você segurar a raid. Porque você consegue se locomover por dentro da base pra qualquer lugar, né. Só que tem uma questão, né, Platinowski. Lá você consegue mover o rastrador facilmente, né, galera. A questão de movimentação do personagem é tudo diferente, né. Bom, galera, aqui eu tô me preparando já pra sair pro raid. Olha só, já tô aqui com uma SC4, uma motoquinha, né, bem. Tem que ter a motoquinha, né, Platinowski. Olha só que coisa linda, bem. Essa aqui é uma Hornet, viu, a CB300. Eu acho que ela é uma CB500, tropa, aquela nova. Pô, eu não sei. Eu acho que é uma CB... Parece mais que uma CB500, aquela nova, né. Olha lá, ó. Bom, vambora, bem. Dirigindo meu carro. Então é isso, galera. Tamo indo lá raidar. E a continuação do vídeo vai ter lá na Costa TV. Valeu e fui!